De Tão Longe De Tão Longe De Tão Longe De Tão Longe É o Rufar dos Tambores Da Marujada de Guerra Eles são batuqueres São marindireiros São guerreiros Do meu boi bumbá É a Marujada de Guerra Que acabou de chegar Eles são batuqueres São marinireiros São guerreiros Do meu boi bumbá É a Marujada de Guerra Que acabou de chegar Balança, boi Balança, meu de Tocumbá Quero ver a poeira E o meu boi vai levantar Com a minha Marujada Com a minha Marujada O meu boi vai balancear Com a minha Marujada O meu boi vai balancear Oi balance, oh-ê-ô-ê-oo O meu braço Oi balance, ouê-ô –ê-ô-ê-oh Oi balance, ouê-ô-ê-ô Oi balance, ouê-ô-ê-ô É um par dos tambores, da marujada de guerra. De tão longe de ouvir, que alegria é essa? É um par dos tambores, da marujada de guerra. Eles são batuqueiros, são marinheiros, eles são guerreiros. Do meu boi bumbá, é a marujada de guerra, que acabou de chegar. Eles são batuqueiros, eles são marinheiros, eles são guerreiros. Do meu boi bumbá, é a marujada de guerra, que acabou de chegar. Balança, boi, balança, meu de tubo bumbá. Quero ver a poeira, que o meu boi vai levantar. Com a minha barujada, o meu boi vai balancear. Com a minha barujada, o meu boi vai balancear. Oi, balance, oi, 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 oi. Dança e canta, galera, barujada vai chegar. Oi, balance, oi, 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 oi. Dança e canta, galera, barujada vai chegar. Dança e canta, galera, barujada vai chegar.